Nosso amor Seja a paixão, nós somos um querer Coração na boca e um sorriso no olhar O suor na pele e a música no ar Os dois em nosso unido, entregues ao sabor de amar Nosso amor é sangue e coração É um sonho que eu jamais quero acordar Apaixonadamente apaixonado como o peixe e o mar Somos a semente e o chão Somos como a arca e o tesouro Nosso amor é forte, é diamante Nosso amor é ouro Coração na boca e um sorriso no olhar O suor na pele e a música no ar Nos dois em nosso unido, entregues ao sabor de amar Nosso amor é sangue e coração É um sonho que eu jamais quero acordar Apaixonadamente apaixonado como o peixe e o mar Somos a semente e o chão Somos como a arca e o tesouro Nosso amor é forte, é diamante Nosso amor é ouro Nosso amor é ouro Nosso amor é sangue e coração É um sonho É um sonho que eu jamais quero acordar Apaixonadamente apaixonado como o peixe e o mar Somos a semente e o chão Somos como a arca e o tesouro Nosso amor é... Nosso amor é ouro Nosso amor é forte, é diamante Nosso amor... É ouro Amém